Agora o Dr. Saulo Cirujão Plástico vai responder a seguinte pergunta no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Quais são os tipos de incisões onde pode ser inserida a prótese mamária? E por que a via axilar é a menos usada? Será? Bom dia, Dr. Saulo! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Bom dia, Maita. Obrigado por mais convite para tirarmos as dúvidas do público. Hoje a pergunta é sobre o acesso axilar e as outras vias em que pode ser introduzida a prótese mamária. A respeito da via axilar, realmente existe hoje uma baixa escolha dessa opção porque ela tem várias desvantagens. Ela tem a desvantagem de você lesar um plexo axilar, que é um plexo de nervos, e um plexo vascular, de artérias e veias. E também, quando ela é usada por via convencional, onde não existe o uso de um material por vídeo, o que acontece é que dificilmente nós conseguimos determinar exatamente onde vai ficar o suco inframamário. Um grande chance de assimetria na altura do suco inframamário e deslocamento dessa prótese superiormente. No caso da via do suco inframamário, que ela corresponde a 70% dos casos, existe uma grande segurança na determinação do suco inframamário. Se houver a necessidade de acessá-la de novo e uma retirada da prótese, também ela é muito mais fácil de ser feita uma hemostasia e os riscos são muito menores. Então, a preferência hoje, ela fica bem direcionada a cirurgias com acesso no suco inframamário. Espero ter esclarecido as dúvidas e obrigado até outra vez.